Compreendida a mecânica de funcionamento no regime de câmbio fixo, cuja base é o processo de intervenção da autoridade monetária no mercado cambial, comprando e vendendo divisas para garantir que o câmbio permaneça fixo, quando há um excesso de moeda estrangeira o Banco Central tem que estar comprando esse excesso, então no câmbio flutuante o câmbio simplesmente se apreciaria. No regime de câmbio fixo, o termo agora é valorização, a autoridade monetária para manter o câmbio fixo por definição não pode deixar sua moeda valorizar. O que ele vai fazer? Comprar o excesso de moeda estrangeira. Ao comprar o excesso de moeda estrangeira ele joga moeda doméstica na economia. Contrário do censo, quando falta moeda estrangeira na economia, o compromisso dele é abastecer o mercado, vendendo divisas. Quando ele vende divisas, divisas, moeda estrangeira, sinônimos aqui, quando ele vende divisas ele retira a moeda doméstica de circulação. Portanto, num regime de câmbio fixo a política monetária torna-se passiva, ela torna-se um subproduto das intervenções no mercado cambial. Por isso mesmo, vamos ver na sequência, ainda agora, que a política monetária perde força ou a autoridade monetária perde o poder de realizar a política monetária para objetivos domésticos, objetivos macroeconômicos domésticos. Analiticamente, nós temos que lembrar, ainda num mundo em que os ativos são substitutos perfeitos entre si, que quando há um regime de câmbio fixo, nós temos a seguinte situação. Supondo que ele seja crível, o que significa ele ser crível? Que os agentes econômicos acreditam que a taxa de câmbio oficial, EO, hoje, será idêntica à taxa de câmbio amanhã, no mercado, depois de amanhã e assim sucessivamente. Portanto, a taxa de câmbio esperada é a taxa de câmbio oficial. Teoricamente, supondo, se o Banco Central fixar o real em termos do dólar a R$ 4,00 por dólar. E enquanto esta relação for crível por parte dos operadores no mercado, ele espera, esse operador individualmente, o conjunto dos operadores, que a taxa de câmbio de mercado amanhã seja um valor próximo a R$ 4,00 e assim sucessivamente. Os preços de mercado podem oscilar em torno disso. A questão central é que o Banco Central vai comprar moeda estrangeira se houver um excesso, para garantir o preço, e vender se houver falta. Isso vai fazer com que a taxa oscine muito próxima à cotação oficial. E, portanto, a melhor projeção para este preço é, no futuro, é o valor determinado pela autoridade monetária. Se isto é verdade, a depreciação esperada da moeda estrangeira frente à moeda doméstica é nula. Com isso, o equilíbrio no mercado financeiro no segmento cambial, dado pela paridade de juros, implica igualar a taxa de juros domésticos à taxa de juros internacional. De novo, assumindo aqui que o risco é idêntico, algo que nós vamos flexibilizar logo na sequência. A principal decorrência do que nós vimos anteriormente é que o equilíbrio no mercado monetário agora depende da taxa de juros estrangeira, que tem que ser idêntica à nacional. Se eu digo que para manter o equilíbrio no regime de câmbio fixo numa economia financeiramente aberta, que é a hipótese que nós temos aqui, mais do que isso, uma pequena economia cujos preços macroeconômicos não afetam o equilíbrio global, ela vai tomar esta economia taxa de juros internacional. O que compete a ela? Passivamente ajustar a sua taxa de juros domésticos à taxa de juros internacional. Então o equilíbrio no mercado doméstico agora depende da taxa de juros externa. Nós vamos olhar agora a análise gráfica e compreender que limites isso impõe a autoridade monetária. A dificuldade que a autoridade monetária vai ter para atuar num sentido que altere a taxa de juros doméstica frente à taxa de juros internacional. A tentativa de fazer isso, por exemplo, expandir a economia ampliando a oferta de moeda que reduziria a taxa de juros doméstica abaixo da internacional vai se mostrar frutífera, porque isso vai gerar uma pressão no mercado cambial, aumentando a demanda por moeda estrangeira, o que ampliaria o valor da moeda estrangeira, uma pressão por desvalorização, levando a autoridade monetária para manter o câmbio fixo a vender ativos em moeda estrangeira. Quando a autoridade monetária começa a fazer isso, retira a moeda doméstica que havia sido originalmente colocada no mercado. Portanto, a tentativa será frustrada. Vejamos isso na sequência. Uma primeira forma de observar o equilíbrio no mercado de ativos financeiros nessa situação é exatamente supondo o que vai acontecer se o produto crescer. Se o produto crescer, por razões aqui não importam quais, a autoridade monetária, no primeiro momento, se ela não se mexer, o aumento do produto gera um aumento da demanda por moeda. Se a oferta de moeda não se altera, a taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, ativos em moeda estrangeira vão entrar na economia pressionando a valorização desta moeda. Para manter o câmbio fixo em zero, o Banco Central vai ser obrigado a fazer o quê? Fazer o quê? Comprar o excesso de moeda estrangeira, jogando moeda doméstica em circulação. Isto implica um aumento de M1 para M2. No caso, o equilíbrio no mercado aqui se auto-resolve pela necessidade de manter o câmbio fixo. O Banco Central vai ter que responder ao aumento da demanda por moeda, aumentando a oferta de moeda. Mas notem, o aumento da oferta de moeda é o subproduto da intervenção no mercado cambial. O que o Banco Central fez foi comprar o excesso de moeda estrangeira para manter o câmbio fixo. A decorrência foi aumentar a oferta de moeda. Sempre que houver divergências entre a taxa de juros doméstica acima da internacional, atrai moeda estrangeira e o Banco Central é obrigado a comprar. Quando a falta, ou melhor, quando a taxa de juros doméstica é menor do que a taxa de juros internacional, ocorre o contrário. Acorre uma fuga para ativos em moeda estrangeira, um aumento da demanda que vai gerar desvalorização. O Banco Central é obrigado a vender ativos em moeda estrangeira e retirar a moeda doméstica, fazendo com que a taxa de juros suba novamente. Aqui nós observamos o exemplo do caso do aumento da taxa de juros e seu efeito sobre o equilíbrio financeiro no mercado monetário e no mercado cambial. Na sequência, vamos ver com o modelo AADD, o efeito oposto, da redução da taxa de juros por meio de uma política monetária expansionista. O resultado seria, simetricamente, o contrário. Portanto, num regime de câmbio fixo, a política monetária perde força, quer seja para fazer com que a economia opere com uma taxa de juros abaixo da internacional, quer seja acima da internacional, independentemente das razões que a autoridade monetária venha a ter. O exemplo, na sequência, na figura 17.12, mostra como é que ficaria o equilíbrio de curto prazo na economia quando ela tenta estimular, o Banco Central tenta estimular a economia expandindo a oferta de moeda e reduzindo a taxa de juros abaixo da internacional. Isso vai gerar exatamente o efeito de neutralização por meio da necessidade de interferir no mercado cambial e evitar o processo de desvalorização da moeda. Neste gráfico, a autoridade monetária expande a oferta de moeda doméstica, fazendo com que a curva A se desloque de A1 para A2. Isso reduz a taxa de juros R, que nós não enxergamos aqui, mas enxergaríamos lá no equilíbrio de portfólio e o equilíbrio no mercado financeiro naquele outro gráfico de apoio, que nós vimos anteriormente por caso oposto. O caso é que com a taxa de juros menor do que a internacional, haverá aumento da demanda por ativos em moeda estrangeira, subindo o preço da moeda estrangeira. Vale dizer, uma pressão por desvalorização cambial. Se o Banco Central deseja manter o câmbio fixo em EO, o que ele vai ser obrigado a fazer? Vender reservas. Quando ele vende reservas em moeda estrangeira, o que ele faz ao mesmo tempo, retira a moeda doméstica. Então, enquanto a taxa de juros doméstica ficar abaixo da internacional, essa pressão por desvalorização vai estar existindo e o Banco Central vai ser obrigado a vender moeda estrangeira, o que amplia a oferta de moeda, reduz a oferta de moeda doméstica. Isso eleva a taxa de juros até que o mercado volte até a taxa de juros doméstica igual a internacional. Qualquer divergência gera desequilíbrio, tanto para cima quanto para baixo. Então, a política monetária é que, para estimular a economia, perde efeito ao longo do tempo. Aqui, como a estática comparativa, a perda de efeito é, digamos, imediata. Já a política fiscal gera um outro tipo de efeito. Qual seja, num regime de câmbio flutuante, se o Banco Central fizer uma política fiscal expansionista, o resultado de curto prazo disso, no longo prazo nós sabemos que ela não vai conseguir manter a economia operadora ainda no pleno emprego, nem a fiscal, nem a monetária, mas no curto prazo a economia se expandiria. Com um produto maior, a demanda por moeda cresceria e, como nós estamos vendo o efeito de uma política fiscal expansionista tudo mais constante, produto maior, maior demanda por moeda. Se a oferta de moeda é a mesma, a taxa de juros sobe. Qual é o efeito? A apreciação da moeda doméstica. No câmbio flutuante nós paramos aí. No câmbio fixo, essa pressão por valorização da moeda doméstica tem que ser contrarrestada. O Banco Central vai comprar o excesso de moeda estrangeira, lembrando que a moeda estrangeira vai entrar porque a taxa de juros agora vai ficar acima da internacional. Com isso, amplia-se a oferta de moeda doméstica. Essa ampliação da oferta de moeda doméstica acomoda o aumento da demanda, fazendo com que a taxa de juros volte para o patamar igual à taxa internacional, o que reequilibra. O resultado final disso é uma política fiscal ter um efeito super expansionista, porque o equilíbrio com o câmbio fixo levará a economia, no curto prazo, para uma posição ainda maior em termos de atividade. Vejamos o gráfico. Partindo do ponto 1, a política fiscal expansionista, aumento de gastos ou redução de impostos, desloca toda a curva DD. Vamos parar no ponto 2. Isso aqui implica, se nós estivéssemos trabalhando com o gráfico auxiliar do equilíbrio no mercado financeiro, num aumento da demanda por moeda, que, dada a oferta de moeda, elevaria a taxa de juros, e tudo mais constante, se a taxa de juros lá fora não se altera, se a expectativa com respeito à taxa de câmbio futura também não se altera, leva a um processo de apreciação cambial. No mundo do câmbio fixo isso não pode acontecer. No caso não seria uma apreciação, mas uma valorização cambial. O que a autoridade monetária é obrigada a fazer, diante de um excesso de entrada de moeda estrangeira, comprar esse excesso de moeda estrangeira? Ao comprar o excesso de moeda estrangeira, eu jogo moeda doméstica na economia, a curva A se desloca. Até que ponto? Até o ponto que a taxa de juros doméstica se iguale novamente à internacional, cai a taxa de juros doméstica que havia a ser elevado, e isso será no ponto 3. Portanto, num câmbio fixo, a política fiscal joga a economia para I3 em função da expansão monetária resultante da necessidade de manter o câmbio fixo em E.O.